Se conceder Ficar indo e voltando pra lá e pra cá E sempre parando no mesmo lugar Do meu lado E qual o motivo que você foi embora? Se você se vai, mas eu sei que você volta Porque você some, só some, consome o meu coração Oh Luara, vê se volta Me dá bola ou me beija ou me solta Agora minha vida é só tua Minha princesa, meu céu, minha estrela, minha lua Luara, oh Luara É o paredão do forró É o lado de amor Ao vivo É o som Sabe, nunca quis te deixar Ficar Ficar indo e voltando pra lá e pra cá Sempre parando no mesmo lugar Do meu lado E qual o motivo que você foi embora? Se você se vai, mas eu sei que você volta Porque você some, só some, consome o meu coração Oh Luara Oh Luara Vê se volta Me dá bola ou me beija ou me solta Agora minha vida é só tua Minha princesa, meu céu, minha lua Minha estrela, minha estrela, minha lua Oh Luara Oh Luara Vê se volta Me dá bola ou me beija ou me solta Agora que a minha vida é só tua Minha princesa, meu céu, minha estrela, minha lua Luara Luara Oh Luara É o luara É paredão do forró Yeah É paredão do forró É paredão ao vivo Vem, vem dançar E vem comigo Vem dançar A festa é nossa É bola e vem pra cá E é pra curtir E é pra curtir Com paredão Vem pra bagaceira Que o trem fica bom E vem dançar E vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem rebolar Rebolar E vem dançar E vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Rebolar 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 É paredão do forró Vem dançar E vem comigo Vem dançar Vem dançar A festa é nossa Rebolar E vem pra cá E é pra curtir Com paredão Vem pra bagaceira Que o trem fica bom E vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem rebolar Rebolar E vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Rebolar Rebolar Vem dançar 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 1, 2, 3, 4, 5 Toma no joelho empinando o bumbum E jogando de lheira no meu chão casmina Pira no meu chão casmina Pira, empina, empina Toma no tranquila Empina, empina Toma no tranquila Vai, 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 party down Vai, 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 party down Olha que eu cheguei de carrão no posto de gasolina Cheguei o som do cala, tô tocando o som das mina Elas tão piradas, descendo de sainha Sua gatinha bronzeada, mostrando a marquinha Elas tão piradas, descendo de sainha Sua gatinha bronzeada, mostrando a marquinha Só as gatas, elas top, descem cama no joelho Empinando o bumbum, jogando de leite Só as gatas, elas top, descem cama no joelho Empinando o bumbum, jogando de leite No meu som das mina, pira, no meu som das mina Empina, empina, toma no tequila No meu som das mina, pira, empina, empina Toma no tequila, no meu som das mina Pira, empina, empina Toma no tequila, no meu som das mina Pira, empina, empina, empina É paredão do forró Ela é assim quando quer vai até o fim Se ela quiser sair, deixe ela ir Não queira decidir O que ela vai vestir Salto alto, decote com um shortinho Tá pronta pra regular Tá pronta pra regular É paredão do forró A nova sensação do Brasil Tá pronta pra regular O rebolado dela é mais do que sensual Não tá preocupada pra ela, isso é normal Segue seu instinto, ela sabe causar O rebolado dela é mais do que sensual Não tá preocupada pra ela, isso é normal Segue seu instinto, ela sabe causar Tá pronta pra rebolar E pronta pra rebolar Simbora, faredão E vem com faredão E ela vai rebolar E ela é assim quando quer vai até o fim Se ela quiser sair, deixe ela ir E não queira decidir O que ela vai vestir Salto alto, decote com um shortinho Tá pronta pra revolar E a loura vai rebolar Tá pronta pra revolar Tá pronta pra revolar O rebolado dela é mais do que sensual Não tá preocupada pra ela, isso é normal Segue seu instinto, ela sabe causar Segue seu instinto, ela sabe causar O rebolado dela é mais do que sensual E não tá preocupada pra ela, isso é normal Segue seu instinto, ela sabe causar Tá pronta pra revolar Tá pronta pra revolar E vem comigo, vem, vem, vem E o paredão vai revolar Simbora, balançar Tá pronta pra revolar Ela tá pronta pra revolar Vem, vem, vem Tá pronta pra revolar É paredão do forró Hoje eu tô pro crime Crime de amor Eu vou te levar pro meu carro Eu vou te levar pro meu carro Eu vou Hoje eu tô pro crime Crime de amor Eu vou te levar pro meu carro Eu vou Eu vou te levar pro meu carro Tu vai na frente Eu vou atrás Cuidado com o povo Que falar demais Pra não dar pior pra mim Pra não dar pior pra mim Pra não dar pior pra mim Eu vou na frente, tu vai atrás Cuidado com o povo que fala demais E pra não dar pior pra mim Pra não dar pior pra mim E pra não dar pior pra mim Tu é só migué, tu é só migué Tu arreta, arreta, mas na hora dá no pé Vem, vem pra cá mulher, vem pra cá mulher Vem Renatinho, eu vou te dar o que você quer Hoje eu tô pro crime Crime de amor Eu vou te levar pro meu carro, eu vou Eu vou te levar pro meu carro, eu vou Hoje eu tô pro crime Crime de amor Eu vou te levar pro meu carro, eu vou Eu vou te levar pro meu carro, eu vou Tu vai na frente, eu vou atrás Cuidado com o povo que fala demais E pra não dar P.O. pra mim E pra não dar P.O. pra mim E pra não dar P.O. pra mim Tu vai na frente, eu vou atrás Cuidado com o povo que fala demais E pra não dar P.O. pra mim E pra não dar P.O. pra mim E pra não dar P.O. pra mim Tu é só migué, tu é só migué, tua reta reta mas na hora tá no pé Vem pra cá mulher, vem pra cá mulher, vem Renatinha eu vou te dar o que você quer Tu é só migué, tu é só migué, tua reta reta mas na hora tá no pé Vem, vem pra cá mulher, vem pra cá mulher, vem Renatinha eu vou te dar o que você quer Hoje eu tô pro crime, crime de amor, eu vou te levar pro meu carro Eu vou, eu vou te levar pro meu carro Eu vou, porque hoje eu tô pro crime Crime de amor Eu vou te levar pro meu carro Eu vou, eu vou te levar pro meu carro Eu vou E só quero ficar E namorar não cola, não rola, não cola, não rola O meu lance é só ficar E namorar não cola, não rola, não cola, não rola Esse negócio de namorar não cola, não menino E vai lançar com o Paraguai no Forró, volume 3 E só quero ficar E namorar não cola, não rola, não cola, não rola E não me venha com esse papo de namorar Hoje o meu negócio é só ficar Você não tá fazendo nada e eu também Vamos sair da um rolé, o que é que tem? Vamos sair a noite inteira, cair na zoeira Galera poseira Bora aproveitar E só quero ficar E namorar não cola, não rola, não rola, não cola, não rola O meu lance é só ficar E namorar não cola, não rola, não cola, não rola E não me venha com esse papo de namorar Hoje o meu negócio é só ficar Você não tá fazendo nada, eu também Vamos sair da um rolé, o que é que tem? E para o quê? Bora cozinhar a noite inteira, cair na zoeira Galera poseira Claro que vamos Bora aproveitar E só quero ficar E namorar não cola, não rola, não rola, não rola, não rola Não rola E só quero ficar E namorar não cola, não rola, não rola, não rola, não rola O meu lance é só ficar E namorar não cola, não rola, não rola, não rola, não rola Bora ficar com o paredão hoje! Vem, vem, vem comigo, vem! Vem, vem, vem! Annalisa é minha amiga, ela é muito pirada, ela é uma safadinha, ela tá muito cansada, ofereci uma cadeira, ela não quer sentar. Vem, senta na Lisa, senta na Lisa, senta na Lisa, ela é que senta na Lisa, senta na Lisa, ela não quer sentar. Senta na lisa, senta na lisa, senta na lisa Olha que senta na lisa, senta na lisa, senta na lisa Senta na lisa, ela não quer sentar A moreninha já sentou, e a lourinha vai sentar E todo mundo tá sentando, e esse hit vai pegar E nessa nova pisadinha, você porque pode sentar Senta na lisa, senta na lisa, senta na lisa, olha aqui Senta na lisa, senta na lisa, senta na lisa, senta, 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 senta Senta na lisa, senta na lisa, senta na lisa, olha aqui Senta na lisa, senta na lisa, senta na lisa, senta na lisa, senta na lisa Ela não quer sentar Alô, Rainha dos Produções, tamo junto, meu patrão Acesse sua música.com.br e baixe nosso CD, Valor 3 É Paredão do Forró A Ana Lisa é minha amiga, ela é muito pirada Ela é uma safadinha, ela tá muito cansada Ofereci uma cadeira, ela não quer sentar Senta na lisa, senta na lisa, senta na lisa, senta na lisa, olha aqui Senta na lisa, senta na lisa, senta na lisa, senta na lisa, ela não quer sentar Senta na lisa, senta na lisa, senta na lisa, olha aqui Senta na lisa, senta na lisa, senta na lisa, senta na lisa Ela não quer sentar É paredão no forró É paredão no forró A nova sensação do Brasil Quando você me olha eu fico encabulado Meu coração dispara, eu fico do teu lado Cerveja pra ver se eu te esqueço Mas acho que não te mereço Cerveja pra ver se eu te esqueço Mas se fecho os olhos te vejo E meus amigos falam que eu sou diferente É que a paixão confunde a cabeça da gente Cerveja pra ver se eu te esqueço Mas acho que não te mereço Cerveja pra ver se eu te esqueço Mas se fecho os olhos te vejo Amor que batifica, eu tomo um aspirita Olha que eu tô, eu tô, eu tô na sua fita Amor que batifica, eu tomo um aspirita Olha que eu tô, eu tô, eu tô na sua fita Amor que batifica, eu tomo um aspirita Olha que eu tô, eu tô, eu tô na sua fita Amor que batica, eu tomo um azirito Olha que eu tô, eu tô, eu tô na sua fita Paredão ao vivo, ao vivo é show Separedão no forró, volume 3 Vem nessa coisa, gente vem Quando você me olha, eu fico encabulado O meu coração dispara, eu fico do teu lado Cerveja pra ver se eu te esqueço Mas acho que não te mereço Cerveja pra ver se eu te esqueço Mas se fecho os olhos, te vejo E meus amigos falam que sou diferente É que a paixão confunde a cabeça da gente Cerveja pra ver se eu te esqueço Mas acho que não te mereço Cerveja pra ver se eu te esqueço Mas se fecho os olhos, te vejo Amor que batica, eu tomo um azirito Olha que eu tô, eu tô, eu tô na sua fita Amor que batica, eu tomo um azirito Olha que eu tô, eu tô, eu tô na sua fita Amor que batica, eu tomo um azirito Olha que eu tô, eu tô, eu tô na sua fita Amor que batica, eu tomo um azirito Olha que eu tô, eu tô, eu tô na sua fita Amor que batica, eu tô, 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 eu tô Que sua perna fica bamba quando termina novinha, novinha Deixa eu te chamar de meu amor, deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina, tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor, deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina, tu tá ligada que tu pode ser só minha, só minha, só minha Barentando o forró, falando de amor Sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você, que além de carinhoso na cama eu se tira prazer Eu vou beijar o seu testoço devagar, garanto que sua perna fica bamba quando termina novinha, novinha Deixa eu te chamar de meu amor, deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina, tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor, deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina, tu tá ligada que tu pode ser só minha, só minha, só minha Deixa eu te chamar de meu amor, deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina, tu tá ligada que tu pode ser só minha Lá vai minha saudade, beber os danones Pra ver se a vontade de te ver Some de uma vez na minha cabeça Eu já tô vendo a surra de enxaqueca Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha Acomando enchendo os dedos tremendo Com vontade de te ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu sou não dá Dá só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou seu amor Danielzinho, me ajuda por favor Oh bebê, sinto falta de te ter aqui Sentando, ficando Beijando essa boca que é só tua Igual você não nasce nem na terra nem na lua Danielzinho chegou pra ajudar o joelho apaixonado Atendo o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu sou não dá É só você pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou seu amor Danielzinho, me ajuda por favor Oh bebê, sinto falta de te ter aqui Sentando, ficando, beijando essa boca que é só tua Igual você não nasce nem na terra nem na lua Danielzinho chegou pra ajudar o joelho apaixonado Atendo o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu sou não dá Nessa força que eu sou não dá É só você pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou seu amor Danielzinho, me ajuda por favor Eu sou o que eu sou não dá Eu sou o que eu sou não dá Eu sou o que eu sou não dá Simbora fala de amor, menino, com o paredão do forró, volume 3 Paredão do forró Acho que estou amando pela primeira vez O meu olhar tão vago, mas não se eu fixei Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo, senti algo muito lindo Amigos e baladas, tudo isso eu deixei Pra sair de casa sem você não me sei Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo, senti algo muito lindo Se é amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso Se é amor, não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar, fazer amor E se tudo isso vai durar, eu não sei Se é paradão do forró Volume 3 Achei que estou amando pela primeira vez O meu olhar tão vago, mas não se eu fixei Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo, senti algo muito lindo Amigos e baladas, tudo isso eu deixei Pra sair de casa sem você não me sei Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo, senti algo muito lindo Se é amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso Se é amor, não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar, fazer amor E se tudo isso vai durar, eu não sei Se basta apaixonar juntinho com a gente E vem falar de amor Varedão do forró Essa mulher vai me deixar louco, hein Chegando em casa para descansar Você já vem com esse blá 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 É tanto ti-ti-ti, é tanta confusão Eu não aguento mais essa situação O telefone toca e ela já quer saber Quem foi que ligou e ligou por quê Eu vou sair de casa para não brigar Ligar com os meus amigos e beber e morar Hoje eu tô bem louco e hoje eu tô bem louco Toda cachaça hoje aqui pra mim é pouco E hoje eu tô bem louco e hoje eu tô bem louco Bebendo, pagando e rasgando o troco E hoje eu tô bem louco e hoje eu tô bem louco Toda cachaça hoje aqui pra mim é pouco E hoje eu tô bem louco e hoje eu tô bem louco Bebendo, pagando e rasgando o troco Chegando em casa para descansar Você já vem com esse blá 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 É tanto tititi, é tanta confusão Eu não aguento mais essa situação O telefone toca, ela já quer saber Quem foi que ligou e ligou por quê Eu vou sair de casa para não brigar Ligar com os meus amigos e beber e morar Hoje eu tô bem louco, hoje eu tô bem louco Toda cachaça hoje aqui pra mim é pouco Hoje eu tô bem louco, hoje eu tô bem louco Bebendo, pagando e rasgando o troco Hoje eu tô bem louco, hoje eu tô bem louco Toda cachaça hoje aqui pra mim é pouco Hoje eu tô bem louco, hoje eu tô bem louco Bebendo, pagando e rasgando o troco Acesse suamusica.com.br e baixe nosso CD É paredão do forró E vem lançar com o paredão, vem! Essas minas já tão loucas Querem curtir o paredão Desce com a mão no joelho Empinando a bundinha, quicando no chão Quica, quica, quica paredão Quica novinha, descendo até o chão Quica, quica com essa nova pisadinha É paredão do forró, tocando o som das minas Quica, quica, quica paredão Quica novinha, descendo até o chão Quica, quica com essa nova pisadinha É paredão do forró, tocando o som das minas Suamusica.com.br Palco MP3, acervo a rocha Baixe o nosso CD, volume 3 É paredão do forró Essas minas já tão loucas Querem curtir o paredão Desce com a mão no joelho Empinando a bundinha, quicando no chão Quica, quica, quica paredão Quica novinha, descendo até o chão Quica, quica com essa nova pisadinha É paredão do forró, tocando o som das minas Quica, quica, quica paredão Quica novinha, descendo até o chão Quica, quica com essa nova pisadinha É paredão do forró, tocando o som das minas Em nome de Rai Neto Vol. 3 1, 2, 3, 4, 5! Eu inventei uma dança nova e vou mostrar para você Essa dança é sensual e você vai aprender As novinhas de sainha vão descendo até o chão O Brasil só quer dançar, assondo meu paredão Eu inventei uma dança nova e vou mostrar para você Essa dança é sensual e você vai aprender As novinhas de sainha vão descendo até o chão O Brasil só quer dançar, assondo meu paredão 1, 2, 3, 4, 5! Eu misturei o varela junto com a pisadinha Olha só no que que dá É a viradinha Eu misturei o varela junto com a pisadinha Olha só no que que dá É a viradinha Vira, vira, viradinha Essa é a nova moda e você vai dançar na minha Vira, vira, viradinha Vira, viradinha Essa é a nova moda e você vai dançar na minha Vira, vira, viradinha Essa é a nova moda e você vai dançar na vida Isso é Paredão do Forró, volume 3